Olha, Paulo Guedes é uma pessoa delicada. Não, depois fala. Olha, depois... É isso, agora fala que é pegação no pé. Isso aqui. Fala que é pegação no pé, vai. Ah, Reinaldo Zevedo, só fica pegando, não vê nada de bom. Aqui, aqui, vai lá, vai. O ministro da Economia afirmou nessa sexta, durante o evento da Cotrijal, Cooperativa Agropecuária Industrial em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que não quer a chinesada entrando no país para quebrar a indústria nacional. Segundo Paulo Guedes, o plano da equipe econômica é acabar com o IPI para tornar o setor mais competitivo. Ele disse o seguinte, não queremos a chinesada entrando aqui, quebrando nossas fábricas, queremos uma coisa moderada. Baixei o IPI em 35%, vamos acabar com o IPI. O IPI é o imposto de desindustrialização em massa. Está destruindo o Brasil há 40 anos. É ridículo, é patético, está errado. É o imposto pago antes de ter renda. Segundo Guedes, o governo está comprometido em reduzir os impostos, abrir a economia e gerar mais empregos. Além disso, o chefe da equipe econômica voltou a se comprometer a manter o Auxílio Brasil em R$ 600,00 e falou o seguinte, vamos manter o auxílio em R$ 600,00? Com a aprovação da reforma tributária. Tributando dividendos, se ganharmos a eleição, aprovaremos a tributação de dividendos no dia seguinte no Senado. Ah, é uma suma de... Primeiro assim, ah, você quer IPI, Reinaldo? Não, eu não quero. Para mim, é zero? Tá bom. Quer deixar zero? Agora, ele resolveu mudar o IPI sem pensar na Zona Franca de Manaus, que aí tem uma dificuldade que é de natureza legal. Em parte, ele precisou recuar. Atribuir a desindustrialização apenas ao IPI, fica parecendo que então sempre o percentual da indústria no Brasil foi esse que temos agora. Da ordem aí da produção brasileira de 10% é PIB industrial. Não. Não. Não é assim. Portanto, o IPI pode ter uma cota de responsabilidade, mas não tem toda a cota de responsabilidade. Outra coisa, você abre mão do IPI, mas como é que você abre mão do IPI vai ver no âmbito de uma reforma tributária? Essa reforma tributária, está estruturada, está desenhada, está desenhada com quem? Foi conversada com quem? Também não está claro. Ah, vamos continuar com 600 reais. Sim, o Auxílio Brasil continuará a ser de 600 reais. Mas, para manter esses 600 reais, aí nós temos então de fazer essa reforma tributária, tributar dividendos. É tudo ovo na barriga da galinha. E por que é que fez agora? Foi por causa da eleição? O Paulo Guedes disse, não. É porque havia, o que mesmo? O que ele falou? Fome. Não foi isso? Uhum. A fome que o presidente Jair Bolsonaro negou hoje que exista. Não, mentira. Alguém viu, por um acaso, alguém pedindo pão em algum lugar? E antes havia dito, não tem filé mignon para todo mundo. Fica parecendo assim, essa mania de pop querer filé mignon no Brasil. Está pensando o quê? Que é fácil assim? É um... E tem esse troço da chinesada. Escuta, é o principal parceiro comercial do Brasil. É o principal parceiro comercial do Brasil. O principal distinto das exportações brasileiras. É um dos países que mais investem aqui. Você não trata, você não trata assim. Fica parecendo que Paulo Guedes, assim, ah, este nórdico, Paulo Guedes, este nórdico. É o quê? Você é o quê, Paulo Guedes? Você é como todo brasileiro, graças a Deus. Gente misturada. Nós somos a brasileirada, felizmente. Ei, tem mais uma declaração do Paulo Guedes aqui que o Augusto passou para a gente. Ele disse o seguinte, o Brasil está voltando da clínica de reabilitação quando está acabando o baile funk. São três da manhã, todo mundo está bêbado e a polícia chegou. O mundo está nessa situação depois de 20, 30 anos de ganhos de globalização. Agora começa o refluxo. Seja lá o que isso significa. Seja lá o que isso significa. Estava doidão, ministro? Tinha acabado de sair de alguma balada? Hein? essa capacidade dele de falar qualquer coisa. Qualquer coisa. Fica parecendo que fez um governo exitoso, uma coisa espetacular. Falei que hoje tudo que esse governo não teve foi é previsibilidade. Mesmo quando podia ter. Oh, mas olha o que eu fiz pela pandemia. Eu me lembro neste programa. Eu me lembro neste programa. Eu censurando o Guedes que queria dar 200 reais de auxílio emergencial e mandar as pessoas empregadas para casa com contrato de trabalho suspenso. E 200 reais para os informais. Não tinha nem noção do tamanho da crise. Quem desenhou este pacotão todo que foi que enfrentou a crise foram José Roberto Afonso economista que hoje mora em Portugal. Rodrigo Maia que estava na presidência da Câmara e Gilmar Mendes ministro do Supremo. Que pensaram a estrutura da emergência porque ela teve uma base legal também que teve de passar pela justiça pelo Supremo. O senhor o que tem demais de sobra é arrogância. e alguns a sua volta que o incensam e o senhor acredita nisso. Entende? Eu doutor se for acreditar na minha mãe eu sou a melhor pessoa do mundo junto ali com mais alguns outros da família mas poucos. só que eu tenho senso de ridículo entende? o que eu tenho de Obrigado.